Os embates entre o governo Lula e o Congresso Nacional, personificadamente na figura de Arthur Lira, estão ganhando contornos cada vez mais difíceis para qual dos lados? O Congresso sai perdendo? Arthur Lira sai enfraquecido? Ou o presidente Lula e o seu articulador político principal, Alexandre Padilha? Esse é um dos temas que a gente vai abordar hoje no 3 sobre os 3. E vamos falar também sobre pesquisa data-tempo, para contar um pouco sobre como o eleitor da cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, está avaliando a gestão da atual prefeita e também dos nomes concorrentes apresentados até agora. Venha conosco, esse é o 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 3 sobre os 3. É o seu podcast semanal, que sempre analisa o que a política faz na interface entre os 3 poderes da República. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A gente está sempre fazendo um recorte aqui da semana para escolher os assuntos que a gente considera mais importantes, para serem um pouco mais esmiuçados para você, nosso ouvinte, para você que nos acompanha. Se é a primeira vez que você está ouvindo, faça o seguinte, se inscreva lá no nosso canal youtube.com.br ou pode nos seguir também no seu tocador de podcast principal ou também no seu tocador de música, tá aí no Spotify, no Tidal, no Deezer. Pode procurar o 3 sobre os 3 e você semanalmente, sempre às sextas-feiras, terá um episódio sempre com três comentaristas da Sempre Editora, analisando os conteúdos que estão nas nossas páginas, no nosso portal e em muito mais. Comigo, nesta semana, Marina Schettini, editora de política do Jornal O Tempo. Como vai, Marina? Tudo bem? Oi, Guilherme, tudo ótimo, bom você ter voltado das suas férias, bom ver Fran também. É um período muito curtinho que eu tive, assim, nada mais do que 15 dias, precisava de um pouco mais, mas tudo bem, né? Faz parte, a gente nunca tem férias como a gente gostaria, sempre como pode, né? Com criança pequena em casa, então, nem sei se eu posso chamar de férias. Você veio descansar agora, né? Nossa, agora eu vou ter um trabalho para descansar das férias com uma criança de um ano e meio de vida. Também está claro conosco a nossa editora-chefe de O Tempo na Capital Federal, Francine Ferreira. Oi, Fran, muito bom tê-la mais uma vez aqui no 3 sobre os 3, como vai? Oi, Guilherme, tudo bem? Bom ouvir sua voz, faz tanto tempo, nem me lembrava. Ai, meu Deus do céu. Oi, Marina, é um drama. Eu estou me sentindo absolutamente acuado, isso não é uma recepção que se faça para uma pessoa que passou uma semaninha fora. A gente estava com saudade, é isso, está interpretando errado. Eu só não estou sabendo como depurar esse carinho todo que está sendo trazido pelo amigo internauta e tal. Já ouvi na FM um tempo um monte de coisa, gente que esqueceu o nome, dizendo que eu era turista e tal. Está tudo bem, tá? A gente aceita esta parte. Vamos tratar sobre um assunto aqui no nosso 3 sobre os 3 hoje que está movimentando muito dois dos três poderes da República, o Executivo e o Legislativo. A gente tem visto há algumas semanas uma escalada, acho que pouco mais de uma semana, uma escalada para níveis até então não vistos da rusga e da briga, eu posso dizer politicamente, entre o governo Lula e a presidência Arthur Lira à frente do Congresso Nacional. Pode-se colocar aí no balaio a oposição juntamente com Arthur Lira e todo o grupo de parlamentares que ele consegue ter próximo a ele no Congresso Nacional. Tivemos um episódio muito marcante a partir, primeiro, das declarações que foram dadas por Arthur Lira sobre Alexandre Padilha e a articulação política dele, quando tivemos uma votação relevante no Congresso a respeito de Chiquinho Brazão, deputado que está sendo acusado de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, e depois, daí para frente, as coisas ganharam outros contornos. E o que parece ter motivado a grande implosão da relação foi a demissão de um primo de Arthur Lira do INCRA no seu estado, nas Alagoas, e que aí destampou, acho que a caixa de Pandora como um todo. Arthur Lira resolveu colocar CPIs que podem atingir o governo para andar e coisas dessa natureza. Vou começar por você, Fran, nessa conversa sobre Brasília hoje, para extrair de você qual é a sua impressão. chegou-se ao pior nível de um desgaste, que sempre pareceu muito evidente entre o governo Lula e Arthur Lira, dada a tentativa de cada um puxar um pouquinho a sua corda para aumentar o seu poder político. O que te parece? Chegamos ao pior momento desta relação entre o Executivo e o Legislativo agora? Sim, chegamos justamente porque a equipe política do governo Lula também mostra que não deve ceder tão facilmente. A gente lembra também que essa questão do INCRA foi o final ali, mas o que retolhira também ali no início foi justamente que, segundo ele, Padilha estava espalhando nos bastidores que ele era politicamente fraco. Como ele está no final, está no último ano à frente da presidência da Câmara, então com isso depois já não teria mais uma vida política. Isso ali mexeu, digamos que, com o ego, né? E se tem aquela máxima de que depois de que é presidente da Câmara vai ser o quê, né? E tudo, então não quer repetir um futuro político em que ele não seja, que ele seja considerado só mais um no meio de toda aquela multidão, só mais um deputado do Centrão ou coisas desse tipo. E aí terminou com aquilo do INCRA, que foi a gota d'água que faltava mesmo para ele começar a dar respostas não mais públicas de chamar Alexandre Padilha de desafeto ou de várias dessas coisas, mas sim uma resposta via legislativa, né? Que aí a gente viu, por exemplo, ele falando aos próximos, né? Da possibilidade de desenterrar CPIs, né? De colocar cinco CPIs para começar a andar na casa. receber ali sugestões, né? Estar com a porta aberta para receber sugestões de projetos que desagradam ao governo. E o que foi o que realmente também irritou muito o governo foi quando ele colocou para ser votado o requerimento de regime de urgência do projeto que trata especificamente do MST, né? Que é justamente para punir invasores, ocupantes de terras, né? E aí fazer com que eles percam, por exemplo, até mesmo benefícios sociais. E isso no mês que a gente está vendo aqui, que é o mês do Abril Vermelho, né? Então aí ele faz um aceno também muito, um aceno muito importante para a oposição e para a maioria ali do Centrão, que também está ligada ao agro, enfim. E só um parênteses que o Lira está brigando agora com o governo, mas também está brigando com o judiciário, né? Então é só falar que é um personagem muito central dessa semana justamente por isso. E o que se parece agora, né? A pergunta agora é até onde vai essa briga? Ontem, né? Hoje a gente está gravando na quinta, na quarta-feira, foram atrás de Lira, né? Lula e Luiz Roberto Barroso por telefone, pessoalmente Rui Costa e Alexandre de Moraes. E diz que de tudo isso não teve, digamos que não teve muita coisa efetiva. Mas Lira já falou que não vai ficar falando publicamente sobre essas questões. Então pelo menos o governo e o STF podem contar com o presidente da Câmara ali calado, né? Mas a grande preocupação é justamente dessas respostas legislativas. E aí, o que tem também causado, instigado assim a curiosidade, é justamente o que o governo tem de tão forte que está bancando Alexandre Padilha no cargo de ministro de Relações Institucionais e também os cargos que ele tem no Ministério da Saúde. E aí com isso a ministra da Saúde, Nícia Trindade. Porque a Lira já falou para os mais próximos também que não vai recuar enquanto não tiver uma resposta em relação à Padilha e ao Ministério da Saúde. Então muito o que está se vendo agora é uma queda de braço que chegou no limite em que será que alguém vai recuar, não vai recuar. É um momento que está sendo de muitos questionamentos. Mas um ponto que o governo tem levado muito em consideração é justamente por ser o último ano político de Artulira à frente da presidência da Câmara. Então o governo, ele pesa, ele foca nisso nesse momento. E aí é um outro ponto importante para a gente ressaltar que o governo tem confiado muito e muito mesmo no Senado, que é lá onde as coisas que eles acreditam, onde que vai segurar. Só que o Rodrigo Patico também já tinha dado um recado há algumas semanas de que, ó, também não vou ficar pegando todo o ônus para o governo, né? Fica parecendo até que sou líder governista aqui. Então assim, o que o governo hoje tem acreditado muito é no Senado para segurar essas propostas, digamos que, mais pesadas. Só que como a notícia ruim é pouco para o governo federal, não tem outro termo para se dizer aqui, na semana que vem esse quadro vai se desenhar e a gente vai ver onde vai chegar. Porque é quando vai ser votado na quarta-feira o orçamento, então aquele veto de 5,6 bilhões de reais, e também a questão do PL das saídinhas, que deve ser derrubado. E aí das emendas o governo está tentando manter 3,6 bilhões. Então por meio de emendas e dinheiro, talvez consigam manter aí as coisas mais apaziguadas. Mas assim, a situação, Ibrahim, eu acho que está... No momento está de mal a pior, e não tem o futuro promissor, pelo menos agora, né? O horário que a gente está gravando esse podcast. Marina, tem futuro promissor para o governo Lula, ou tem futuro promissor para Arthur Lira, ou talvez a incapacidade dos dois encontrarem uma chave de conversa, pode acabar injeçando os dois também em alguma medida? A briga dos dois, né? A briga é Lira contra Lula. É o Lira querendo avançar no poder, como você bem disse, e o Lula dizendo, não, aqui é o meu limite, aqui você não vem mais, eu continuo o gestor desse país. Então a briga vai continuar. Como a Fran lembrou aí dos encontros de quarta-feira à noite, de prático a gente não vê nada. E, se você for pensar em futuro, é uma coisa muito interessante nessa briga. Por que que aconteceu? O Lira, ele fez crítica, ele quer o Ministério da Saúde, ele quer os cargos do Padilha, ele quer o Padilha fora da articulação política. Ele esbravejou lá naquela entrevista, que ele chamou o Padilha de incompetente, desafeto pessoal, o Lula não fez nada, aí ele ficou mais nervoso ainda. Quanto mais perto do fim do mandato, maior o nervosismo. Então a gente pode esperar um Lira que já é muito agressivo, na condução de quando ele quer alguma coisa. A gente vai ver isso piorar, aí ele preparou o pacote de vingança dele. Quando ele cria CPIs, quando ele mira o STF, porque irrita muito ele ter aquela análise de que o Judiciário, o STF principalmente, é um aliado do governo, ele acaba ainda fazendo uma sinalização para a oposição de quem ele vai precisar para eleger o sucessor dele, o Omar Nascimento, para ver se ele consegue manter um respiro de poder aí depois que ele perdeu o mandato dele. A gente consegue pensar aí até o fim do ano, né? O mandato vai até fevereiro, mas o ano legislativo acaba, então vamos pensar aí oito anos e meio de poder ainda. Então acho que é uma junção disso tudo. Para o Lira, está chegando ao fim. E se a gente for pensar numa coisa prática, a gente tem as festas de meio de ano que esvaziam o Congresso, depois a gente tem o recesso, depois a gente tem a eleição que começa ali em agosto, depois o recesso acabou. É só eleição. Então o Lira vai ter ali outubro, novembro, o fim de outubro, novembro e dezembro, até meados do mês, quando vem o recesso. Aí uma pergunta para você, Marina. Talvez seja por isso que a urgência e o tom tenha subido, é que Arthur Lira precisa o mais rápido possível engessar o orçamento e colocar, trazer para dentro do seu cercadinho o seu orçamento para garantir que os seus parlamentares tenham já por restante do ano, exatamente por essas datas? Não é isso. O nervosismo dele está aumentando porque o tempo dele está acabando. Então, para muita gente, ficou achando que aquela reação dele foi muito descompensada, que ele ficou nervoso demais. Foi descompensado, ficou nervoso demais, mas não é à toa. Ele sabe. Eu não acho que ele vai mexer com pautas muito econômicas, por exemplo, a reforma tributária é uma pauta dele. Eu não acho que ele vai prejudicar o governo nesse tipo de coisa, mas acho que ele vai tentar dar trabalho, mostrar força o mais que ele conseguir. E uma crise institucional, uma crise entre poderes, ela nunca é boa. Para o país, de maneira nenhuma. Não é boa para o STF, porque no CPI ele expõe o STF mais ainda. O STF tem sim. A gente precisa conversar muito sobre a extensão do poder do STF, como ele lida com isso, as decisões do STF. Sim, então não é bom para ele. Para um governo não que é bom, porque a gente sabe como começa, não sabe como é que termina. É uma exposição desnecessária. Eu acho que quando você tem cinco CPIs, você não investiga nada. Eu acho que, na verdade, você precisa avaliar se isso é uma boa estratégia ou não. Quando tivemos uma, como por exemplo a CPI da Covid, já era difícil encontrar alguma coisa. Imagina assim, você faz muito barulho no começo. A estratégia do tumulto, de desorientar. E até ver, às vezes, você lança cinco discursos de problemas do governo no ar, para ver qual que cola na sociedade. Você diz, mas peraí, puxou por tal lado, não pegou. Vamos investir nisso. Vamos investir no outro. Não, passou teflon e não funcionou. Passou por... Opa, esse aqui colou, agora daqui podemos fazer o governo sangrar. Parece que é uma estratégia muito evidente que está sendo adotada. Então é isso. Acho que se a gente for pensar no futuro, o futuro do Arthur Lira é muito urgente para ele. E ele precisa dar conta de resolver isso para resolver depois o futuro e mais adiante dele. Lá em Alagoas, se ele vai ter força, se ele vai conseguir uma eleição para onde quiser, será que vai ser o Senado, será que vai ter força para ele. Ele precisa usar esse tempo todo para mostrar a força, para articular o que ele precisa articular, para manter os deputados dele satisfeitos, porque é assim que ele trabalha. Então ele tem muita coisa para articular. Então justifica muito o nervosismo dele. Eu vou pegar uma frase que Arthur Lira disse no retorno dos trabalhos nesse ano de 2024, lá em 5 de fevereiro do ano. Arthur Lira diz, no posicionamento que está lá na abertura dos trabalhos do Congresso, o orçamento é de todos, não é só do Executivo. Lembrando, disse Arthur Lira, que a Constituição assegura ao Parlamento o direito de discutir o orçamento e aperfeiçoá-lo antes da sua aprovação. Isso aqui me parece muito claramente a tentativa de voltar ao governo Bolsonaro. E explico. É que no governo Bolsonaro, o Arthur Lira era o Executivo e o Legislativo ao mesmo tempo no país. Mas isso é uma distorção, né? Exatamente. Era esse o ponto, Marina. É que ao fazer isso e ao ter tido a possibilidade de controlar o orçamento público via emendas do relator, as chamadas RP9, o chamado Orçamento Secreto, depois derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo menos nas bases em que estava, pela ex-ministra Rosa Weber, deixava claro quanto Arthur Lira entendeu ser capacitado e muito possível de se pilhar o orçamento para fazer o que quisesse, da maneira que quisesse, porque tinha um Executivo que estava quase nada preocupado com aquilo. A gestão do presidente Jair Bolsonaro, talvez nos seus dois primeiros anos, tivesse tido alguma preocupação com política fiscal, com coisas dessa natureza, que o governo até tem margem, estando no Executivo, para conseguir mexer. Precisa do Congresso? Sim, mas às vezes consegue, porque são coisas muito técnicas e que às vezes o congressista não quer mexer muito. Tem lá interesses que resvalam no seu lobby específico, e dizem, não, se não tiver, passa isso aí que não tem muito problema. Mas há uma diferença para este governo Lula, é que está se tratando com um presidente da República que historicamente lidou com o orçamento sendo o grande controlador. todas as gestões Lula e Dilma tiveram essa marca, ou seja, gestões petistas souberam usar e ter o Executivo como o grande executor de políticas públicas. Isso tem a ver com a maneira como o PT enxerga o que deve ser o Estado brasileiro. E esse ponto é muito central para o próprio Arthur Lira, que entendeu, não, não, o Congresso Nacional, com a quantidade de deputados que eu tenho a meu favor, com a quantidade de recursos que ele pode movimentar com as emendas de relator, deu a ele a possibilidade de olhar para o orçamento e dizer, não, a gente consegue controlar. E tem sempre um argumento que eu considero muito clara a legitimidade daquilo que está dizendo o Arthur Lira e vários dos deputados estaduais, dos vereadores, país afora, que dizem é o deputado, é o vereador que sabe muito o que acontece nas bases. Eu concordo plenamente, ele sabe mesmo, ele tem muita noção clara porque ele está na base. Mas política pública feita única e exclusiva por um vereador, por um grupo de deputados, ela não é uma política pública nacionalizada. Acho que está aí a grande questão pública para ser resolvida. O governo Lula quer trazer para si em determinadas pastas e é o caso da saúde. Imagina se cada parlamentar ou se cada grupo de parlamentares ou frentes parlamentares constituídas no Congresso tiver a capacidade de ela por si só querer implantar políticas públicas e que em geral não são políticas generalizadas, é uma coisa para atender o hospital daquele município, o outro hospital filantrópico, para ajudar numa UPA lá, fazendo uma parceria com o prefeito da cidade, mas e para pensar no global e para pensar em como as pessoas conseguirão fazer uma política pública para todo mundo. Acho que esse é o grande embate que está colocado entre Lula e Lira há muito tempo. É uma tentativa do governo Lula de retomar um poder perdido em comparação com o que foi a gestão Bolsonaro e Lira percebendo que o embate não se dará nas mesmas bases. Agora a conversa não é com generais ou com outras pessoas que tinham pouca noção do que era um serviço público. Você está falando com um partido que está na estrutura pública brasileira e conhece muito bem como funciona cada estrutura. Guilherme, mas aí também o governo Lula precisa dar uma recuada para entender que o Congresso não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo por um milhão de coisas. Primeiro por causa do orçamento impositivo. Então acabou. Não tem aquela margem para negociar mais. Primeiro porque já experimentou uma distorção que foi a do governo Bolsonaro. Todo mundo vai ter que dar uma recuada para entender que o momento é diferente. As coisas são diferentes. E essa coisa que você fala, esse argumento dos parlamentares de que a gente é que conhece a ponta lá, a gente que conhece as necessidades, ok, para você indicar as emendas, para você conversar, para você pontuar, porque esse é o trabalho do parlamentar. Agora não adianta nada você saber que a UPA precisa do investimento se a estrada para chegar até ela não foi construída. Essa visão global é de extrema importância. Ela não pode ser ignorada. O Congresso não pode querer ficar com o quarto do orçamento. Isso não existe em lugar nenhum. A gente precisa, então, se for trabalhar assim, revisar o conceito de executivo, de legislativo, porque senão nós estamos perdidos. E veja, né, Marina, essa discussão não está apartada do que já tivemos, né? Aqueles ecos que de vez em quando aparecem do semipresidencialismo ou de coisas dessa natureza, para mim, são cada vez mais a indicação claríssima do próprio Arthur Lira e de outros defensores da ideia de que, assim, o executivo não vai ter mais primazia sobre a execução de política pública. Quem quer fazer essa história é o Congresso Nacional. França, você queria falar alguma coisa? É que, ao mesmo tempo, também, o governo Lula deu uma resposta para a Lira, mostrando que ele liberou emendas, né, nesta semana, inclusive, numa portaria que coloca novamente Alexandre Padilha como responsável para essa liberação e quem recebeu a maior parte dessa, né, desse dinheiro, dessas quantias, foi justamente pessoas que hoje estão mais alinhadas com o governo. Então, ao mesmo tempo, para inflamar ainda mais essa discussão, o próprio governo falou assim, olha, então, a principal questão aqui é sobre emendas, então, vou liberar as emendas aqui de quem é meu aliado hoje e quem está liberando, quem está assinando é Alexandre Padilha. Então, mostra como essa discussão vai muito, mesmo o que você falou, né, nessa questão de quem controla o orçamento, de quem assina, de quem está levando essa melhoria, né, agora, deputado, senador, vereador, sabe o que está na ponta, beleza, mas aí isso significa que eles precisam também se perpetuar nessa mesma posição para sempre, 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 é outra discussão válida também, né. E o quanto Marina e Fran, esse cargo especificamente ocupado por Alexandre Padilha, ele é um cargo absolutamente sensível porque você pode olhar por qualquer perspectiva que seja. Se você olha pela perspectiva do governo federal que está mais forte e quer ter uma primazia no orçamento, você diz assim, poxa, eu não posso ceder o meu articulador político para ser o articulador político que o Congresso Nacional gostaria que fosse. Mas se você está do lado do Congresso, você diz, olha, eu preciso de alguém que entenda como pensam os congressistas e, portanto, precisa atuar mais alinhado conosco. Quer dizer, esse é um ponto que você vai encontrar e eu imagino que até dentro do governo Lula, gente que vai dizer, Lula, entrega o Alexandre Padilha aí, vamos resolver esse negócio para destravar o que a gente precisa fazer com aprovação de orçamento e outras propostas. Só que, uma das expressões discutidas nessa semana me chamou a atenção e eu acho que o presidente Lula e é apenas aqui um achismo, eu não estou falando de algo da natureza de alguém com quem eu conversei sobre o tema. É da espécie da guerra infinita. E eu acho que é isso mesmo que se trata. O quanto você cede, neste caso, você é o governo federal, o quanto você cede Arthur Lira para ser o ponto de inflexão, para dizer, não, tudo bem, eu cedi até aqui e aqui parou. Não me parece haver esse limite. Com Arthur Lira, não me parece haver um limite que você diz. Eu entregarei três ministérios, por exemplo, olha, vamos tocar esses ministérios aqui, você vai ter um cargo aqui e aqui e acolá. Ficará satisfeito. Eu sou capaz de apostar que não demora uma semana, já tem outro para dizer, já que você liberou três, arruma mais uns dois aí. Até porque ele já tem um monte de coisa, mexeu no carguinho lá do INCRA, imagina se mexe em algum outro cargo dele grandão. Ele tem muito cargo, tem muita coisa, ele é insaciável. O partido dele não é um partido de oposição, evidentemente. É um partido que faz parte do governo, ainda que de forma envergonhada por alguns dos senadores. Não, mas estamos aqui, mas não é exatamente um ante e tal. Mas ele está dentro do governo de alguma maneira, Fran? Tem justamente o ponto, porque no ano passado, quando o Lula entregou vários ministérios, inclusive indo contra várias coisas que ele pregou durante a campanha, o que o Lula já dizia para interleutores era justamente que nesse início ele precisava de governabilidade e iria fazer essas concessões, mas que chegaria realmente a esse limite, porque cada vez quer mais. e tem um ponto importante, porque o que já se dizia na base dele ali, de que a gente chama dos assessores palacianos, era justamente de que era o momento do Lula, principalmente no ano de eleições municipais, fazer um aceno para a base governista, de fato, para aquela base que está com ele desde a época das eleições, para quem realmente o apoiou, justamente porque nesse ano de eleições municipais é necessário também que esse discurso do governo, ele se alinhe para que os candidatos também nos municípios, eles possam levar essa bandeira para frente, mostrando que o governo Lula não é um governo que somente cede ao central, mas é um governo também que tem aí os seus limites, que vai até certo ponto. Fato é que em algum momento o governo vai ter que ceder um pouco, o legislativo vai ceder um pouco também, mas só que não seria, na minha avaliação, inteligência dessa forma, depois de toda essa pressão do Lira, simplesmente o Lula ir e entregar agora, porque isso mostra também que seria um governo fraco de articulação política, que basta pedir, pronto, é teu filho. Então não é bem assim, né? É. Já que você falou de eleições municipais, eu gosto do tema, portanto, vamos passar aqui a nossa próxima pauta do dia, porque tem lá alguma relação, a cidade de contagem, que é o nosso alvo aqui a partir de agora no 3 sobre os 3, é uma daquelas cidades onde o presidente Lula talvez faça parte, né? Eu tô achando engraçado demais esse link que você tá fazendo, você vai ter que falar, falar, falar o rosto. Vou ter que puxar aqui até achar o link. Até chegar no link, né? Até chegar no link pra eu falar de eleição municipal. Vai, vai, de Arthur Lira pra eleição de contagem. De Arthur Lira, é, a Fran puxou e me ajudou a falar de eleição municipal, eu sou obrigado a fazer o link. É que a minha articulação política pra os temas tá meio Alexandre Padilha, tá meio perdido, tá sem saber o que fazer, tá meio no caminho. Mas vamos aqui tratar da nossa pauta, é pesquisa data-tempo. Tivemos um levantamento sobre a cidade de contagem aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e o cenário é o seguinte, se a eleição pra prefeitura de contagem fosse hoje, ou seja, no momento da divulgação da nossa pesquisa, a atual prefeita Marília Campos seria reeleita no primeiro turno. No cenário estimulado, quando é apresentada uma lista de nomes para o eleitor, 59,4% afirmam que votariam em Marília Campos. Considerando apenas os votos válidos, excluindo brancos e nulos, esse percentual de Marília chegaria a quase 74,6% dos votos. Em segundo lugar, deputado federal Cabo Júlio Amaral do PL, com 10,1% das intenções de voto, deputado federal Felipe Saliba do PRD, 9,1%, professor Gustavo Olímpio do PSTU, quarto colocado, com 1%, e aí temos brancos e nulos somando 11,7%. Além desses números, no campo mais global da pesquisa, o governo de Marília Campos é muito bem avaliado, a figura de Marília Campos, isolada de seu governo, também é muito bem avaliada, com percentuais acima dos 50% de bom e ótimo, e de regular e bom. de alguma maneira, Marina, estamos olhando para uma eleição já de favas contadas, ou está muito distante para a gente falar algo dessa natureza? Não, nenhuma eleição de favas contadas, nunca, principalmente porque a gente precisa lembrar sempre, todas as vezes, vai falar de novo, mas todas as vezes a gente vai falar, a pesquisa é um retrato do momento, este momento agora é um momento muito confortável para Marília, é claro que ainda não começou a campanha, a gente ainda não tem associação do Cabo Júlio Amaral, por exemplo, com os padrinhos dele que devem ser Zema e Bolsonaro, Bolsonaro garantido, mas o Zema já tem uma costura ali para que seja também, os dois que estão muito atrás agora da Marília vão centrar fogo, as críticas vão todas a Marília, então eles vão ali pegar os problemas da cidade e mostrar para o eleitor, olha, essa aqui é a prefeita responsável por isso, foi ela que não fez isso, foi ela que não fez aquilo, então isso ainda vai começar, a gente ainda tem um percentual de desconhecimento muito grande entre os dois candidatos oponentes dela, Cabo Júlio Amaral e Filipe Saliba, são 50% das pessoas, pelo menos, que não conhece os dois, a gente ainda tem um percentual de 56% de eleitores na pesquisa espontânea que não sabe ou não respondeu, é claro que a eleição ainda está longe, então a gente precisa ir pontuando todas essas coisas, então a gente ainda tem aí uns seis meses para saber o que esses 56% que não sabem o que vão fazer, para que lado eles vão, a gente precisa lembrar que a Marília já é muito conhecida, então será que essas pessoas que vão votar nela já não votariam? Ou será que quando essas pessoas que são contra Bolsonaro e descobrir a ligação dele com Cabo Júlio Amaral não votam mais ainda nela? Então esses movimentos eles ainda precisam acontecer, mas fato que é, hoje, agora, a posição dela é muito confortável, ganha no primeiro turno, quando só os votos vales que a gente tira o branco e nulo, ela chega lá 74%, somando quem votaria ou poderia votar nela, 71%, então o potencial de voto dela é muito bom, a avaliação dela, quando a gente soma bom e muito bom com o regular, a gente ultrapassa 84%, a avaliação do governo dela é excelente, então essas coisas todas são boas, a rejeição dela é muito próxima da dos outros, ela é muito conhecida, eles não, então a rejeição deles ainda tem potencial para crescer, então a situação dela é muito boa, mas não há nada de definitivo. Tem alguns cenários que foram colocados na pesquisa que me chamam muito atenção porque eles impactam diretamente em outros dados quando a gente vê pesquisas nacionais, a gente está sempre falando por exemplo, do eleitorado feminino como ser algo relevante para decidir as eleições, falamos isso por exemplo na última eleição nacional, dizer, o presidente Bolsonaro que tinha um discurso muito criticado pela sua oposição em relação às posturas sobre como definir as mulheres e outras coisas dessa natureza, pega-se o cenário de Marília Campos, ela é mais popular entre as mulheres 60,4% das munícipes de contagem, entre aquelas pessoas com mais de 60 anos 67%, entre os mais pobres com 65,1% e entre aqueles com ensino superior incompleto ou completo 63,4%. Eu chamo a atenção para dois pontos que me parecem muito claros nessa pesquisa em relação a outras que a gente já viu sobre a cidade de contagem. Marília Campos já esteve numa posição desta natureza nas últimas eleições e teve uma eleição muito apertada no segundo turno na cidade de contagem por uma margem muito estreita em relação ao que se imaginava. 7 mil votos, 7.700 votos, eu acho quase um pouquinho menos de 8 mil, é pouco voto. Muito pouco, é muito pouco para Felipe Saliba, hoje no PRD a época estava em outra agremiação partidária. Eu acho que Marília Campos tem uma primeira vantagem que tem a ver com o recall. Marília Campos é a última daquelas herdeiras de um histórico político da cidade de contagem durante os últimos talvez 20, quase 30 anos da política partidária na cidade que se dividia entre o MDB de Newton Cardoso, ex-governador, e entre o ex-prefeito da cidade de contagem, também deputado estadual, Ademir Lucas. E Marília Campos sempre surgiu como a terceira via, veio no embalo dos governos Lula, na militância partidária que tinha na cidade. Então me parece que, especialmente quando você fala para esse eleitor, olha, eleitor de mais de 60 anos, é o eleitor que acompanhou esse movimento na cidade e que conhece Marília Campos como uma, me parece, munícipe. Antes de ser uma política da cidade, é uma munícipe, alguém que tem uma relação tão umbilical com o município que, por vezes, a gente escuta na cidade de contagem aquela expressão eu até não gosto do PT não, mas na Marília a gente acaba votando. Tem um pouco dessa relação que perpassa e supera o antipetismo. E acho que esse recall que Marília Campos tem do seu tempo de longevidade dentro da cidade, somado a essa espécie de descolamento partidário do PT faz com que ela tenha uma combinação muito positiva para ela traduzida nessa nossa pesquisa. E esse efeito geracional eu acho também que é a grande dificuldade dos dois adversários de Marília Campos. Cabo Júnior Amaral até outro dia precisou se explicar nas redes sociais porque estava sofrendo as primeiras críticas, estamos na pré-campanha ainda, estamos distantes um pouco da eleição, de dizer, mas esse rapaz aí é de contagem mesmo? Fez um vídeo para explicar, olha, eu sou morador de contagem, minha família morou lá no Laguna, morou em outros bairros da cidade, meu pai já me levava nas UPAs da cidade, eu sempre precisei do atendimento aqui do município, entrei para a polícia militar, Felipe Saliba que é um advogado conhecido no município, mas me parece que se tornou muito mais conhecido pela sua empresa em relação a multas lá e outras situações assim de solução de conflitos como um advogado e que veio naquela onda do, opa, tá a Marília do outro lado na última eleição? Vamos ser o ante dessa história. Eu acho que ele carriou muito mais disso e essa me parece ser uma mudança internacional que pode ter um impacto ainda mais positivo para a Marília Campos. É para aquele eleitor que só vai decidir lá na frente. Então, enquanto isso, acho que a tendência é olharmos para um cenário que vai nos parecer sempre de muito conforto para a Marília Campos até que o eleitor vire a chave e como os marqueteiros políticos gostam de dizer. Em geral, gente, quem preocupa com a eleição antes da eleição, duas semanas antes, um mês antes, é jornalista. Quem se ocupa da eleição para valer o povo na hora de decidir está olhando para a eleição quando a gente bota propaganda partidária, quando entra gente fazendo banderola na rua, gente fazendo atos, gente fazendo comício, mobilizando gente dos bairros. É aí que você começa a perceber esse cenário. Então, eu acho que até isso acontecer tem uma hipótese que me parece bem razoável de que Marília continue nesses indicadores. E somar um segundo ponto. Acho que o governo dela, que foi criticado durante muito tempo nos seus dois primeiros mandatos, depois da sua saída da prefeitura, por ser um governo da prefeita das pracinhas, que era a prefeita que tinha poucas entregas de obras vultosas e de maior tamanho, entregou um hospital, entregou uma UPA, entregou uma unidade, entregou uma escola. Essa crítica sempre foi muito colada na ex-prefeita enquanto esteve fora do cargo. Quando voltou, me parece que as diretrizes dadas por ela são bem claras. Só tem entrega. Precisa acabar o ano de 2024 entregando. Pode ser UPA, pode ser escola, tem que ser reforma de praça, vai ser recapiamento de rodovia, de vias da cidade, vai ser o que for. Mas precisa ter anúncios concretos, tangíveis, para que aí o eleitor da cidade consiga sair desse primeiro ponto de crítica que seria o principal. E que já está sendo usado por muitos dos pré-candidatos. Dizendo, tem problema lá na saúde, mas tem um festival, tem coisa na pracinha. Essas coisas já estão sendo veiculadas pela oposição e acho que tendem a ganhar mais volume. Fran, o que te parece a pesquisa da cidade de Contagem e essa distância que neste momento, nesse retrato do momento, é uma distância bem larga de Marília Campos em relação aos seus três outros concorrentes? Pois é, reforço o que vocês dois já disseram, o retrato do momento. Tudo pode acontecer. Mas acho que o Fica aí para Marília, com certeza, é uma situação mais confortável. Isso mostra também que talvez um desafio dela durante a campanha eleitoral, quando começar de fato e agora durante essa pré-campanha, é justamente conseguir equilibrar a questão que as pessoas conhecem ela, independente do PT. Claro, todo mundo sabe que ela é do PT, mas a Marília, como você mesmo citou, Ibrahim, a Marília Cidadã, a pessoa que sempre morou em contagem, tudo, dá ao mesmo tempo lidar também com o nome do partido, com o peso em que o Lula vai ter em relação nessas eleições. Lembrando que para o PT, contagem é uma das principais cidades do ponto de vista nacional, justamente pela força. Hoje é a maior prefeitura, é uma cidade muito importante a nível nacional e ela vai contar com o que importa também a nível nacional que é dinheiro de campanha. Então o partido vai ajudar muito nesse sentido e o partido deve ajudar muito nesse sentido e também com a figura do Lula. Só que é justamente equilibrar isso até que certo ponto em que o padrinho vai atrapalhar ou não a imagem dela. Então acredito que vai ficar muito nisso e o que ela deve surfar e aproveitar é justamente no que ela tem feito pela cidade no sentido olha, eu sempre estive aqui, né? Eu sempre já fui prefeita e enfim, desde conheço a cidade, sei do que precisa continuar ou coisas do tipo. Mas fato é que vai ser interessante daqui a algumas semanas a gente conseguir entender para ela especificamente e aí também Cabo Júnior qual que vai ser o peso desses padrinhos políticos na eleição, né? O que que os cidadãos de contagem realmente vão olhar ali na hora de votar. E isso que os marqueteiros falam é muita verdade, né? Mas nossa gente eu sou ansiosa já quero falar de eleições, entendeu? Tá na nossa veia, né? A gente já tá querendo traçar cenários e tudo mais. É, eu concordo com você Fran vai ter muita conversa e acho que você tocou num ponto que a gente vai abordar em algum momento aqui no podcast é o quanto o PT trabalhará em unidade por Marília Campos que em algumas conversas que a gente já teve há algum tempo ela não tem tido a melhor das recepções na cúpula partidária do PT, não. Nem no Palácio do Planalto, né? Desculpa por te interromper mas ela vem aqui e não é recebida por ministros, por exemplo, né? É, então me parece que do ponto de vista da pesquisa dos dados que a gente tem pra Marília Campos fazer uma campanha solo apartado do PT parece fazer muito mais sentido do que cobrar do partido alguma participação efetiva. Talvez o PT possa carrear pra ela um antipetismo que ela não gostaria de ter a seu lado porque diz peraí, tá confortável dessa maneira não me tragam mais problemas que aqui eu consigo controlar essa margem que tá colocada. Eu acho que a Marília Campos hoje e a gente olhou pra um dado anteriormente né Marina antes de chegar aqui ao podcast que era mostrando hoje é mais fácil a presença do presidente Lula pelos dados da pesquisa trazer problemas pra Marília Campos porque ele tem uma rejeição maior e uma aprovação do governo menor do que o de Marília Campos então é mais pra ser marilista do que pra ser lulista da cidade o efeito positivo que pode trazer pra candidatura dela. Vamos chegando aqui ao final dessa nossa conversa semanal mas não sem antes saber o que vocês estão pensando para a próxima semana. Marina Schettini você vai falar do legislativo do executivo do judiciário da política partidária de dívida dívida pois bem temos sim pois não eu também mas não as nossas vou falar de outras de os maiores uns bilhões a mais mas é porque a gente está esperando pra semana que vem que o Haddad apresente a proposta final para os estados daquela celeuma ali da dívida dos estados com a União então eles apresentaram o primeiro ponto governadores técnicos governo federal Rodrigo Pacheco todo mundo discutiu fez algumas sugestões e agora o Haddad vai apresentar aqui essa aqui que a gente vai propor vai ou não vai proposta final vamos ver o que vai ser Francine Ferreira qual é a sua aposta para a semana que vem então um pouquinho do que a gente já conversou aqui nesse podcast meus olhos vão estar ali para a sessão do congresso no dia 24 para ver qual que vai ser o início ou o fim de mais um capítulo aí do do legislativo com o legislativo câmara né com a articulação política do palácio do planalto nessa semana eu farei parte do diretório municipal de apostas com a Irene Schettini eu ainda estou com os olhos completamente voltados para esse acordo sobre dívida que eu acho que ele é determinante para o discurso que o governo federal vai fazer olha é o governo que olha para todo mundo então você governador de oposição presta atenção o governo tem aqui uma proposta para você a grita que pode vir em especial dos governadores do COSUD que tem lá Romeu Zema tem Ronaldo Caiato tem Ratinho Júnior tem Jorginho Melo tem Otávio Leite Eduardo Leite Eduardo Leite do PSDB então eu acho que eles tem propostas diferentes então falando não peraí juro tem que ser de 1% essa conversa de ser alguma coisa mais alta tem que ser diferente então tem muita nuance para sair dessa história e eu vou apostar que ela será a mais legal da gente acompanhar na semana que vem não sei se mais legal não tem número demais a Fran não acha que vai ser a mais legal não vai ser tão legal não Fran muito número super legal gente isso dá dívida eu vou te falar um imbróglio danado cada vez que a gente pisca é uma coisa nova é emocionante é emocionante para os editores de política como a Marina Schettini é uma delícia para a editora em Brasília como a Fran é uma maravilha eu tenho certeza que é uma beleza você que esteve conosco aqui no 3x3 muito obrigado pela sua companhia se você ainda não é inscrito vá lá se inscreva youtube.com barra o tempo acione lá o sininho para receber notificações deste e de outros conteúdos se inscreva também no 3 sobre os 3 para acompanhar tudo que a gente analisa por aqui semanalmente no seu tocador de podcast no seu tocador de áudio e a gente volta com mais um episódio na semana que vem muito obrigado pela companhia tchau tchau tchau